Tô parecendo casa de louco aqui, né, gente? Gabriel só chega pra comer. E você é pra fazer. Aí, você fez e já veio... Já veio um pra comer. Não sei se ele gosta disso, né? Não gosto, não. Não? Ai, que pena, gente. Não gosto. Porque saiu um TT aqui, que é o tamanho disso. É. Nossa, nunca vi um liquidificador tão bacana. Eu quero tomar quatro copos. Quatro? Se deixar, eu tomo até dez. Nossa Senhora. Quem quiser, toma. Quem não quiser, eu não vou ficar forçando, não, viu? Olha isso, ó. Tem um esmentado na cabeça. Caiu até na toalha. Não é o copo aí? Opa. Calma, abaixa o copo. Aí, ó. Hum, ó. Salude. Olha, gente. Que frescura. Já tomei um copo inteiro. Ah, que frescura. Ó. Tomar uma batida, avô? Vai, vai, meu. Salute. Rapaz, isso aqui é vida. É vida. É coisa boa. Linhaça, chia, laranja, melão, abacate. As guardiçãs, as proteções que os homens mandaram de São Paulo. Agradeceu? Ah, é? Agradeceu. Ah, então tá bom. Eu esqueci. É, mosquito, eu vou te dar uma cacetada que você vai ver. Ó, três copadas já. Banana, aveia, chia. Mas não pode misturar tanta fruta, gente. Mas melão. Melão, abacate, banana, mamão. Mamão não foi. Só mamão que não foi. Olha, só coisa boa. A melhor do mamão. Ô, Lívia, não vai tomar mesmo? Vai sim. Ô, louco, Lívia. Tem que todo mundo tomar. Tem que ir ao fazendo barulho aqui, vó. Ó. Não sei o que que é. Tá queimando. Tá queimando, né? Não, o feijão-travo, né? Ó. Aí, ó. O que que é aquela hora que você falou? A Nath não veio ainda. O quê? Ela não tinha vindo ainda da onde? Da República? É. Tomou só uma batida? Não, não veio da República. Aí, não vai querer? Ah, não pode. Acabei de tomar café. Não sabe o que você tá perdendo. Vai virar o próximo. Isso é bão. Isso é que solta os xixinos. É, o xixi. Ó, gente, ó. Chama, então, ó. O xixi funciona que nem uma... Nem uma máquina. Tá meio azedo do novo. Meio azedo. Que sabor gostoso. Tem muita laranja. Vai, Biel. Nem um pouco. Já tomei. É igual o vô. Já tomei. Oferece pro vô. Já tomei. Não precisa levar. Mas retoma. Gente, uma puta de uma batida top. Top, top, top. Só coisa boa. Só fruta boa. Vem cá, põe mais um copinho aí, vai. Vem cá, põe mais um aí, porque é necessário. Tá bom, um pouquinho. Não, meio copo. Meio copo. Tá bom. Opa. Ah, já põe mais meio copo aí. Olivia, pega o seu copo ali, ó. Eu tô com café. Tá doido. Toma, filha. Dá um copo. Eu tô com café. Isso é bom pro seu salão, o Di. Melhor que café. Melhor que café, vai qualquer coisa. Tá doido. Ó, sabe o que eu tava falando? Esse sábado eu não vou trabalhar. Ó, guarda lá na geladeira pro celular, depois mais tarde. Que alegria. Você não quer? É feriado. Não, se você não quiser, não é tomo. Mas se você quiser, aí, ó. Você tem cuidado, vai dar consciência dele. Põe mais tarde. Põe mais aí, mais tarde você toma. Fica geladinho. Bom, gente. Acho que tá na hora de eu ir embora. Oi, a visita do Gabriel aqui é igual esse vídeo. Cinco minutos. Ele vem, come e vai embora. É mesmo que feriado, porque sábado não abre banco, não abre nada. É. E consegue, pessoal, e consegue ser o favorito da dona Elza, viu? Todos os netos contra Gabriel. A galera fala assim, Caio, tá com ciúmes, Caio. Ah, Caio, ó, tá com ciúmes. A galera fala assim, Caio, tá com ciúmes do Gabriel, Caio, tá com ciúmes. Gabriel só vai aí pra comer e é o melhor. Ah, tá brincando. Pessoal, eu tô dando febre em vocês, mas o Biel é meu irmão, meu querido. Amo demais. E eu dou febre nele. Por isso que eu falo essas coisas pra ele, porque eu tenho liberdade pra ficar zoando ele, entendeu? É, zoando ele e eu, né? Por que você? Posso mostrar pro pessoal o que você fez? Posso, tá ali, ó, eu mostro. Não, perguntar a opinião deles. Pera aí. Só perguntar a opinião deles. Eu tô esperando que dá pra você. É. É, tá, então você tá, é. Vovó, agora eu vou falar um negócio. Essa batida é boa de manhã também, sabe? É, hoje eu fiz de manhã. De manhã. Você tá tomando o seu leitinho lá? Leite de soja? Tem bastante ainda? Eu vou comprar outra na caixa pra você. Tem de soja e amêndoa? Não, aí tem bastante. Tem bastante? Ah, é pra deixar aí que o tio depois pega. Comprei um vinho pro seu anésio, depois vocês vão ver. E a dona Elza vai tomar também, porque é um vinho muito bom. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. É. Ah, deixa eu ver se já começou, eu tava passando a... Já tá passando, carinha de anjo. Ah, não é perigilhinha de anjo, não entende. O que que é? É. É isso, pessoal. Uma tarde tranquila na casa dos avós, com os netinhos mais queridos do Brasil. Bialzinho, Lívia, os netinhos mais queridos aí do Brasil, do momento. O Caio grava, a Lívia faz a comida e o Gabriel come. Ei, vida boa. 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 Tchau, tchau.